Chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu, chuchu beleza O incrível Rusca Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre as pacas, certo? Professor, professor, como é que a gente vai estudar os tatus? É, tatu? Na próxima aula, tá? Bom, a paca é um mamífero encontrado na América do Sul E vamos ver os slides, vai Aí temos um grupo de pacas na beira do rio Aqui vemos uma toca de paca E aqui vemos um caminho de paca Professor, em caminho de paca, tatu caminha dentro Ai meu Deus, tatu caminha dentro? Ai meu Deus, se eu tô com a sua dentro Mas o que os alunos não sabiam é que Ramon sofreria mutações que o transformariam em O incrível Rusca Ai, eu não tô com a sua dentro, mas se você quiser botar Ai, é só me esperar depois da aula Espera aí gente, espera aí Ele quer saber se os tatus utilizam os caminhos das pacas, é só isso Tá, bem, pessoal, eu já falei que sobre tatus nós falaremos na próxima aula, tá bom? Bom, continuando aí As pacas vivem em beiras de rios, lagos e áreas alagadas, assim como os jacarés Professor, jacaré no seco anda? No meu? A qualquer hora, em qualquer lugar, o incrível Rusca Gente, mais um homem tão bonito Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais Chuchu Beleza Mix